Tudo nessa casa é tão organizadinho, mesmo com a presença do Tiago Filho de 7 anos e da Vitória de 5. Aliás, veja como ela colabora ao perceber a garrafinha de água fora do lugar. Tá, não vamos nos iludir achando que eles não fazem bagunça. Claro, são crianças e olha o tanto de brinquedo que colocaram na sala. Mas eles mesmos recolhem tudo quando terminam de brincar. E não é nada sofrido fazer essas coisas se são ensinadas desde pequenos. Eu ajudo a mamãe também a fazer as tarefas de casa e arrumar a casa também. Isso é sofrido pra você? Não, eu gosto muito. Mãe, que maravilha! Qual o segredo pra isso? Rotina. Sempre ensinar pra eles que tem que ter rotina. Aí eles mesmos já fazem. Eles levam até de manhã e eles mesmos já sabem o que eles têm que fazer. O pai, Tiago, foi ensinado a ajudar nas tarefas desde criança. E quando foi morar sozinho, não sofreu tanto. Sempre tem uma dificuldadezinha, né? Mas eu sabia me virar, né? Fazer a minha própria comida, arrumar as coisas que deviam ficar arrumadas dentro de casa, né? E sabia me virar. O casal divide todas as tarefas e conta com a ajuda dos filhos nas atividades desde que completaram três anos. Se eu tenho uma casa organizada, os meus filhos vão aprendendo a se organizar. E a organização do espaço, ela favorece a organização das emoções e também a organização do tempo. As pessoas que conseguem ir organizando as coisas também conseguem organizar o tempo. Então, a organização de uma casa tem muitos reflexos para as crianças e adolescentes no futuro. Com relação à organização do tempo, a disciplina, a organização das emoções, autocuidado e cuidado às pessoas que convivem. Para manter a casa sempre organizada e fazer com que as crianças participem das tarefas sem reclamar, muitas vezes é usada a estratégia da recompensa. Quer ver só um exemplo? Quem gostou de manter o seu lixo? A Vitória já está pronta lá para levar o lixo, mas enquanto isso, o Thiago Filho tem uma bola que ele colocou ali estrategicamente, porque ele sabe que quando todos vão jogar o lixo, é hora também de brincar. Quando eu vejo algo fora do lugar, eu já oriento para eles. Olha, vai colocar isso no lugar. De onde você tirou, coloca lá novamente. Para não deixar bagunçadas as coisas. Não existe fórmula mágica. Reduzir a bagunça é igual trabalho em equipe. Tem uns dias que, às vezes, sai um pouquinho da rotina, mas depois a gente consegue ir, né? Não pode desistir. Não pode desistir. Porque tem as fases, né? Criança tem fase, né? Às vezes não quer fazer alguma coisa e tudo, a gente vai lá com um jeitinho, se coloca no lugar da criança, que é uma fase, explica certinho para eles entenderem que isso é bom para eles. Sim.